Lua Eu sou pura loucura Questiono minha sanidade Eu tenho quantas personalidades Eu já não sei quem eu sou de verdade Sem a medição Eu sou mais louco que o Batman Na segunda guerra mundial Meu pai fugiu Para os estados unidos Mas por que cê não lutou? Contra essa opressão Eu não aceito sua visão Então virei militar É o mesmo que vou lutar Percepção Me tornei mercenário E fui pro Egito Para uma milhão Deus não Deixa eu trabalhar no chão Acho que eu não tenho mais salvação Mas Deus conchu Me estendeu a falar E agora ele tem minha devoção E se conchu Eu sou Na dívida com quem me salvou Com o ar vem meu poder Trazendo justiça ao anoitecer Meu traje é branco Meu traje é branco Pra quem me vejo chegar Mesmo que eu tenha Mesmo que eu tenha que acabar com meus aliados Eu não ligo Primeiro punho de ferro Que vai perder na boada Depois o fogo do inferno Do motoqueiro fantasma O doutor estranho Levou o mundo na terra Na zona de elemia Já era E agora é o próximo gol Me unir Você não vai conseguir me atingir Se você não sabe Eu irei te explicar Seu bacalha é composto De rachar o nar Então posso controlar E com seu próprio martelo Eu vou te derrotar Acabou Com todos os elementos Eu matei o Mephisto Mas os conchus Tá vacilando comigo Quer dominar seu mundial Mas não posso deixar Foi mais Com a entidade fênix te derrotei Com os conchus Eu me desvinculei Mas isso não me deixa Eu menos poderoso Entrei na minha mente E vou sentar amor Os punhos de conchus Eu sou A eternidade está com quem me salvou Com o ar vem meu poder Vendo justiça ao anoitecer Meu traje é branco Pra quem me veja chegando Me sentam bem Eu sofri e olhei Criminosos cuidado na rua Cavaleiro da lua Boonite 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 Lua Lua Eu sou pura loucura Lua Eu tenho quantas personalidades Eu já não sei quem eu sou de verdade Sem a menção Eu sou mais louco que o Batman